Viver no Brasil nunca foi uma tarefa fácil? Pobreza, falta de oportunidades, saneamento precário e desordens constantes sempre foram rotineiras para a imensa maioria das pessoas que sobrevivem aqui. No entanto, após décadas de derrotas e humilhações, no dia 16 de julho de 1950, quando a grande final da Copa do Mundo seria disputada no Maracanã, finalmente parecia que uma pequena dose de alegria seria ofertada ao povo. Porém, como de costume para os brasileiros, todos acabaram testemunhando uma tragédia histórica, quando diante de mais de 200 mil pessoas, o Brasil se viu derrotado pelo modesto Uruguai numa virada jamais esquecida. Após uma campanha espetacular, a seleção tombou humilhantemente ao passo de que todos os jogadores, em especial o goleiro Barbosa, que em um frango permitiu a virada uruguaia, ficaram marcados para sempre, enquanto os milhões de torcedores que acompanharam o jogo em loco pelo rádio, desabaram em uma consternação homérica, que segundo os relatos da época, levaram alguns deles até mesmo ao suicídio. As cicatrizes deixadas por essa derrota foram tão grandes, que em 1958, Nelson Rodrigues, um dos maiores conhecedores da alma brasileira, publicou uma crônica lendária, onde falava do complexo de vira-lata, o que ele entendia como a inferioridade que o brasileiro se colocava voluntariamente em face do resto do mundo, argumentando ainda que o brasileiro era um narciso às avessas, que cospe na própria imagem, pois a bem da verdade não encontraria pretextos pessoais ou históricos para alimentar a autoestima. Todavia, o que Nelson não sabia é que essa frase escrita despretensiosamente acabaria se tornando a melhor definição de um dos grandes defeitos de nosso povo, mostrando a tendência inconsciente que a maioria dos brasileiros tem de menosprezar tudo que é nacional para imediatamente exaltar figuras ou até mesmo comportamentos de outros povos, com as razões para essas atitudes sendo infindáveis, indo da falta de conhecimento ao incômodo que acomete os cidadãos desse país, em maior ou menor grau, causados pelos constantes voos de galinha que esse país viveu, o país do futuro que nunca foi e que talvez nunca vá ser. Contudo, quando analisamos mais a fundo a frase complexo de vira-lata, fica perceptível que um dos maiores fatores que leva boa parte dos brasileiros a desprezar o seu próprio país é a aparente falta de heróis nacionais. Desde a tenra idade, somos ensinados que, no máximo, podemos sentir orgulho da diversidade natural de nossa nação, o verde de nossas florestas, o amarelo do ouro, o azul do céu, e, dada poucas exceções, não há nada para se orgulhar em nossa história. Entretanto, poucas afirmações poderiam ser mais levianas e mentirosas do que essa, pois, ao longo dos seus mais de 500 anos, o Brasil, um colosso de proporções continentais, viu nascer em suas terras figuras extraordinárias, como a cadete Maria Quitéria de Jesus. Era 1822 e, às margens do Rio Ipiranga, Dom Pedro I proclamou nossa independência do Império Português. Todavia, os portugueses, por razões óbvias, não aceitaram a secessão de sua colônia mais valiosa. Por esse fato, revoltas começaram a irromper por todas as partes, tornando urgente que Dom Pedro I, para garantir e proteger a independência do Brasil, iniciasse a organização e o recrutamento de um exército pró-independência para expulsar de vez os portugueses das terras brasileiras. Desse modo, mensageiros foram enviados às fazendas para recrutar voluntários e angariar fundos para a causa. Em uma dessas fazendas, mais especificamente na da Serra da Agulha, na Bahia, vivia Maria Quitéria de Jesus, nascida no Arraial de São José de Itapororoca, na Bahia, entre os anos de 1792 e 1797, desde a juventude, foi obrigada a ser muito forte, perdendo a mãe aos 10 anos de idade e não tendo uma relação amistosa com a terceira esposa de seu pai. Por conta disso, a pequena Maria passava a maior parte do seu dia longe de casa, e desde essa época ela demonstrava que desejava coisas muito diferentes para a sua vida. Naquela época, boa parte do tempo das mulheres era direcionado para atividades domésticas, como cozinhar, costurar, bordar. Mas, já que Maria não vivia essa rotina, ela pôde aprender coisas que eram quase impensáveis para uma mulher nesta época, como andar a cavalo e manejar armas de fogo, habilidades que ela aperfeiçoou durante toda a sua juventude. Quando os mensageiros pró-independência chegaram à fazenda de seu pai em 1822, a fim de receber algum tipo de patrocínio e recrutar combatentes, a oportunidade de mudar a sua vida chegou. Mas, como tudo na vida de Maria não seria fácil, seu pai decidiu não colaborar com os mensageiros, mas ela, profundamente patriota e aventureira, demonstrou interesse em se alistar no exército que estava se formando. Segundo a escritora Maria Graham, que teve contato com o pai de Quitéria, na ocasião da vinda dos mensageiros, a moça disse sentir que seu coração ardia em seu peito, fazendo a jovem dizer ao seu progenitor, Como resultado, seu pai enraiveceu-se profundamente com a atitude da filha, dizendo que mulheres fiam, bordam e tecem, mas não vão à guerra. Mas ela, determinada e tendo uma obstinação de ferro, decidiu que nada lhe impediria. Subsequentemente, ela se dirigiu à casa de sua irmã Tereza, onde, tristemente, disse que sofria por não poder lutar ao lado das forças independentistas. Porém, nesse momento de tristeza, ela tomou uma atitude, sabedora da proibição que impedia as mulheres de se alistarem. Ela decidiu se disfarçar. Maria, então, cortou o cabelo e, com o auxílio de Tereza, pegou as roupas de seu cunhado, e pacientemente esperou surgir uma oportunidade para fugir. E esse momento não tardou. Seu pai teve que fazer uma viagem para a vila de Cachoeira, e ela o siu de forma discreta. Ao chegar na vila, Maria adentrou um bosque, fugindo definitivamente. Ali, ela trocou suas roupas de mulher por trajes masculinos e partiu para se alistar. Primeiramente, se apresentando como Medeiros, filho de seu cunhado, Maria foi prontamente aceita, sendo incorporada na artilharia, mas logo foi transferida ao batalhão número 3 de caçadores do Exército Pacificador, que ao longo da Guerra de Independência seria incorporada à 1ª Divisão da Direita. Uma vez integrada as tropas, a hipopéia de Maria tinha, de fato, começado. Entretanto, cerca de duas semanas depois, seu pai, que nesse meio tempo estava procurando por ela, é informado que Maria Quitéria decidira se juntar às tropas disfarçada. Ele, então, foi rapidamente à cidade de Cachoeira, onde encontrou Maria, e decide informar ao Major José Antônio, comandante do 3º Batalhão, que o dito soldado Medeiros, na verdade, era uma mulher. Porém, para a completa consternação de seu pai, Maria já havia feito fama entre os militares, pois ela tinha grandes habilidades com armas de fogo, fato que fez o Major não aceitar a sua baixa, permitindo que ela, com 30 anos na época, pudesse continuar servindo o Exército. Agora, sem mais infortúnios familiares, era hora dela ir para a luta, algo que não demorou para acontecer. Com Maria participando do seu primeiro combate na Guerra de Independência, em outubro de 1822, na região do Pituba, onde seus talentos foram vislumbrados por todos os seus companheiros. Depois, em fevereiro do ano seguinte, ela lutaria em Itapuã, onde registros oficiais contam que ela tomou uma trincheira inimiga, além de capturar os sobreviventes como prisioneiros. Isso garantiu para ela uma promoção para a patente de cadete, permitindo que, em março, ela recebesse um sabre de oficial. Posteriormente, graças à sua bravura e à sua eficiência, Maria foi ganhando cada vez mais respeito de seus superiores e de seus camaradas, fazendo com que, em março de 1823, uma curiosa portaria do governo provisório da Vila de Cachoeira fosse emitida, onde o Major Silva Castro pediu ao inspetor dos fardamentos, montarias e místeres do Exército, que vestimentas especiais fossem enviadas para fardar Maria adequadamente como mulher. Subsequentemente, em abril de 1823, ela comandou um grupo de mulheres civis que se uniram para lutar contra os portugueses na Barra do Paraguaçu, no litoral do Recôncavo. Com a vitoriosa campanha das tropas independentistas sendo fundamental para garantir não só a independência baiana, mas também para alçar a figura de Quitéria como heroína da pátria. Sua participação nesses combates foi tão impressionante que o seu comandante registrou o seguinte. O primeiro rasgo de sua audaciosa valentia foi a empresa temerária da defesa da Foz do Paraguaçu quando tentavam desembarcar os soldados do Coronel Melo. Capitaneando um grupo de mulheres heroicas que combateram com água até os seios, ela eletrizou os demais soldados. Outro registro de sua bravura foi feito pelo comandante supremo das Forças Independentistas, o Brigadeiro Francisco de Lima e Silva, em um ofício datado de 24 de julho de 1823. Essa mulher tem se distinguido em toda a campanha com indivisível valor e intrepidez. Três vezes que entrou em combate apresentou feitos de grande heroísmo, avançando de uma delas, por dentro de um rio com água até os seios, sobre uma barca que batia reanidamente nossa tropa. A luta continuou até 2 de julho, quando os últimos membros da resistência portuguesa se renderam. Assim, neste mesmo 2 de julho de 1823, quando o exército entrou em glória na cidade de Salvador, Maria Quitéria marchava com seu batalhão, sendo saudada e homenageada pela população. Ao lado do Brigadeiro Lima e Silva, depois de atravessarem o arco do triunfo do Mosteiro da Soledade, as saudações prosseguiram com Quitéria e seus companheiros, sendo aclamados em uma homenagem digna dos grandes generais romanos. Assim, em agosto de 1823, quando o último reduto luso foi derrotado e o Brasil se tornou um país unido e independente, Maria Quitéria foi para o Rio de Janeiro, onde já se falava da bravura da guerreira baiana. Ela, então, foi convidada para ir até a corte. Com a sua presença ali causando grande agitação e curiosidade, seu singular uniforme militar, calça, saiote de lã, fardeta, cap e espada e o distintivo dos voluntários, tudo atraía a atenção dos habitantes da capital do Império. Mas nada era mais chamativo que a sua presença marcante e poderosa. Deste modo, no dia 20 de agosto de 1823, no Palácio de São Cristóvão, o agora Imperador Dom Pedro I e a sua corte preparavam-se para receber a heroína. Durante uma grandiosa cerimônia, o monarca aproximou-se de Maria Quitéria num gesto de agradecimento aos seus valorosos serviços no campo de batalha, colocou na farda de Maria a medalha da Ordem Imperial do Cruzeiro do Sul, o símbolo máximo do sucesso militar de um voluntário. Triunfante, em glória e famosa nacionalmente, como todo grande herói, após passar por uma grande jornada, ela decidiu voltar para casa. Reformada, Maria Quitéria retornou para a Bahia com a carta do Imperador dirigida ao seu pai, pedindo que ela fosse perdoada pela desobediência, o que obrigou o velho homem, mesmo a contra gosto, a permitir o seu retorno. Algum tempo depois, já morando na fazenda de seu pai, Maria Quitéria resolveu se casar com um lavrador que era um antigo namorado. Decisão essa que, como de costume, o seu pai reprovava, mas isso não a impediu de ir em frente. E dessa relação, Maria deu à luz a uma filha. Em 1834, seu pai faleceu, com Maria Quitéria tentando receber parte da herança deixada por ele, mas com a amorosidade da justiça e as disputas com a madrasta, Quitéria desistiu do inventário, vindo a simular para Salvador após a morte do marido, onde viveu, humildemente até a sua morte, em 21 de agosto de 1853. Esquecida, sofrendo com uma inflamação no fígado e quase cega, ela foi sepultada na igreja matriz do Santíssimo Sacramento, no bairro de Nazaré, em Salvador. Porém, esse não foi o fim de sua história, pois Maria deixou a vida terrena para se tornar uma lenda. Em 1953, quando seu falecimento completou um século, finalmente, homenagens dignas lhe foram entregues. Em junho daquele ano, agora presidente eleito, Getúlio Vargas, ordenou que uma estátua de bronze de Maria com mais de um metro e meio fosse erguida em Salvador. Um ano depois, em 1954, foi criada a Comenda Maria Quitéria, sendo seguida por outras inúmeras homenagens, tal qual como a sua elevação ao posto de patrono do quadro complementar de oficiais do Exército Brasileiro, e a inscrição do nome de Maria no livro dos heróis e heroínas da pátria em 2018, com essa extraordinária brasileira tornando-se uma figura lendária nas Forças Armadas. Pois ela, tal qual como outros heróis, representou perfeitamente os ideais de bravura, determinação, coragem e honra, sendo a encarnação pura do patriotismo, se distinguindo pela beleza moral de seus feitos honrosos, que elevaram-na aos cimos da glória mais pura, para se configurar num exemplar moldado no mármore da imortalidade, fazendo dessa guerreira um exemplo, e demonstrando de maneira factual que sim, o Brasil é uma terra de heróis. Sous-titrage Société Radio-Canada